E nós agora vamos receber Esse homem é um carisma total Além do carisma, um talento sem igual Eu fico muito feliz quando ele vem ao nosso programa Porque ele alegra toda a rapaziada que está aqui E alegra a apresentadora também Quero agradecer a empresária dele Linda, poderosa ali Muito obrigada pelo carinho, viu? Vamos receber Royce do Cavaco Aqui só toca sucesso Pra matar a saudade, hein? Vamos lá Tá domando A gente se enganou pensando que era fácil Viver assim remando contra a maré Agora estamos nós de novo frente a frente Confesso não consigo amar outra mulher Não precisa dizer nada Nada Também não vá chorar Nos teus olhos eu vi Você é como um rio que corre pro mar Agora não tem jeito É coisa de pele, é o fogo da paixão Eternamente escravo Eternamente escravos do nosso coração Agora, vamos lá Vem amor, me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Vem amor, me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Tô com uma saudade louca A gente se enganou pensando que era fácil Viver assim remando contra a maré Agora estamos nós de novo frente a frente Confesso não consigo amar outra mulher E não precisa dizer nada Nada Também não vá chorar Nos teus olhos eu vi Você é como um rio que corre pro mar Agora não tem jeito É coisa de pele, é o fogo da paixão Eternamente escravos do nosso coração Vem amor, me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Vem amor, me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Vem amor, me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você No coral Vem amor, me beija a boca Vem me matar de prazer Vem junto comigo, vai Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar Na palma da mão Vem amor, me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar Você, 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 vocês Obrigado! Sucesso! Royce do Cavaco! La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La Vida de amante É assim mesmo Perto e distante Acerto e erro Mais dói no peito Chega a sangrar Estar a teu lado Sem te tocar Contos dias Pro nosso encontro Da agonia Me deixar tonto Mas quando chega Nosso momento Sinto teu coração Só meu Você me pede mais Transamos outra vez A conta vai chegar Não quero nem saber Meu bem, o que mais quero Você perto de mim Amor Tesão que não tem fim Amor, amor Amor Tesão que não tem fim Vida de amante É assim mesmo Perto e distante Fazer erro Mas dói no peito Chega a sangrar Estar ao meu lado Sem te tocar Contos dias Pro nosso encontro Da agonia Me deixar tonto Mas quando chega Nosso momento Sinto teu coração Só meu Mas você Você me pede mais Transamos outra vez A conta vai chegar Não quero nem saber Não quero nem saber Eu tenho o que mais quero Você perto de mim Amor Tesão que não tem fim Amor, amor Amor Tesão que não tem fim Mas você Você me pede mais Amor Nosso momento Nosso momento A conta vai chegar Não quero nem saber Eu tenho o que mais quero Você perto de mim Amor Tesão que não tem fim Amor, amor Amor Tesão que não tem fim Vida de amante Royce do Cavaco Nossa É bom demais Receber você aqui Bom pra mim Bom pra música popular brasileira Parabéns Por mais um ano de vida E por esse projeto maravilhoso Que você há muito tempo Já segura com a bandeira erguida Que é pela música popular brasileira E parabéns pelo teu aniversário Obrigada Eu digo que o nosso programa É bem dentro disso O que que acontece A gente não tem barreira Não é só o sertanejo Nós abrimos Música é cultura E a gente agradece É maravilhoso Maravilhoso Quero dizer uma coisa pra você Fala pra mim o nome da esposona ali Que toda hora Sandra Regina Sandra Eu sabia que era Fiquei com medo de errar Aí eu falei assim Vai que ele tem outra esposa Tá doida? É brincadeira É brincadeira Já pensou se eu falo Cristina Só olhos pra aquela morena Mas olha Vou te falar uma coisa Se você olhar pra outra mulher Eu vou brigar com você Porque ela é uma linda Por dentro Por fora É um anjo de bondade Ela é um amor de pessoa E é mesmo Além de bonita É um amor de mulher E é companheirona né Com certeza Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Grava comigo meus discos Faz coral junto comigo Olha é mesmo Essa parte tua Eu não sabia Ai que linda Aliás aqui tem uma lembrencinha Oh meu Deus Obrigada de coração Obrigado Obrigado minha linda E eu quero de antemão Cobrar Guarda pra mim por favor Uma visita tua Aos ensaios da Rosa de Ouro Que agora em setembro A escolha do São Berredo Jura? A partir de outubro Os ensaios começam Todas as sextas-feiras Você é minha convidada Pra assistir um ensaio Com a gente Eu vou Se possível desfilar também Ah Você sabe que eu tenho vontade? Então Vai matar a vontade Esse ano aqui Quem sabe Vamos lá Se você expõe Eu tenho coragem Ó A gente leva Não É Eu ia falar uma coisa Que é melhor pular essa parte É melhor Ia falar A gente leva as encalhadas Não Ninguém tá encalhado aqui não Solteira sim Sozinha nunca Mas é brincadeira Mas será um prazer muito grande Pode ter certeza disso E eu quero ir lá prestigiar A nossa comunidade vai agradecer Porque você é uma grande batalhadora Da nossa música Obrigada E leva um abraço grande Pro pessoal da Rosa de Ouro Tá legal Nossa presidente Angelina Basílio Nosso vice Beijo pra ela Osmar Enfim Toda a comunidade azul e rosa Da próxima vez que você vim Convida eles pra virem também Com certeza Tá bom Pra eles falarem um pouquinho do trabalho Tá legal Tá Beijo gente Obrigado pelo carinho de vocês Vamos aplaudir Royce do Cavaco Cidinha parabéns Um beijo de coração Obrigado por tudo Obrigada